Boas Maltinhas, daqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem vindos a mais um Episódio de Bully. Bem, no Episódio passado tivemos com os nerds a fazer o que? Ah, para tirar fotografias àquela moça que não tinha nada a ver. Ah, me lembrava de algo que a Obo usava. Oh! Ok, agora falamos. Não! Acho que primeiro vamos trocar de roupa que esta roupa não dá jeito nenhum. Ah, caraca. Ainda mais não dá nem para beijar ninguém. Que é o que dá mais vida. Aproveitamos e gravamos lá. Não, não. Ah! Por aí! Ah, estou bem. Ah, estou bem. Ah, estou bem. Ah, estou bem. Oh, estou bem. Oh, peraí. Esqueci-me de gravar. Vocês já sabem, isto de vez e quando... Dá-lhe os 5 minutos. Ah, estou bem. Você deve parar isso imediatamente. Olha só. Não faça contato com ninguém. Oi. Ei, veja isto. O meu sangue cai? Ah, vou ver se vou encontrar alguém. Como você está? Eu gosto de você, Jimmy. Mas eu tenho isso apenas para você. Você sabe. Como você está? Eu gosto de você, Jimmy. Isso é tão bom de você. Ei, Jimmy. Oh, peraí. Eu não posso deixar ninguém saber que eu ainda faço isso. Eu quero dizer, eu estaria morto em mim. Fogo. Carcaria. De jogo. Já estou a ficar farto. Não faça-me rir. Oh, olá. Eu sempre gostei de você. Então, o que? Eu vejo um quieto, mas eu sou um bom homem. Confia-me. Seria bem se você mostrou o seu interesse em mim. Você é minha, minha irmã? Caio-me às vezes, você me apresentou com um herói da forma. Eu não acredito! Eu não recebi um envio em uma hora, Trata-me, um amigo, mas eu posso estar aqui. Por que? Oh, catedral! Cosa. Você ganha para o PAN. Está aqui. O que? Eu acessarei aā. Bom, eu não sei. Se eu tenho nada, eu estou ficando bem hoje. Eu estou a pensar em uma sexualidade humana. E sei... Espera. Tu ganhas tu, ganho eu. Isso foi exatamente o que eu tinha esperado. Eu ouvi que alguém morreu na rolação. Uma coisa que eu tenho aqui é sempre que eu tenho tratado. Eu vou tirar a rolação e comecei a voltar novamente. Obrigado. Eu não tenho nada. O que é a rolação? Eu não sei o que é o dealio, cara. Talvez seja forte em uma história de história. O que é que você quer que agora não vá abaixo, pelo amor de Deus? Eu espero que eu venha em uma polícia. Fique-me. Por favor, deixe-me alone. Ei! Eu tenho medo de ficar livre, Guilherme. Eu vou tirar a rolação. Eu vou tirar a rolação. Eu vou tirar a rolação. Oh, venha! Vamos lá. Vamos fazer isto. Vamos ver se a gente consegue agora. Hi! Ei! Eu sei, é engraçado. Eu sou a garota que deixou. Ha-ha! O que está falando? É uma das fotos que a gente tirou. Todo mundo sabe. Sabe o quê? Há posturas de mim em toda toda a cidade! Oh, esses. Espera que eu sou uma fã. Great! Os meus pais estarão tão orgulhoso. Eu provavelmente vou expulsar. Olha, pode ser pior. Como? Como pode ser pior? Eu sei, claro que eu fui uma b**** em vezes. Eu fui... Ficou... Ficou... Mas eu não tenho certeza como isso. Minha vida está terminada. Eu sei, eu sempre quis ser uma modela, mas não como isso. Todo mundo está rindo comigo, eu não consigo aceitar. Todo mundo está sempre rindo comigo. Bem, talvez você não seja tão insegura como eu sou. Ok? Eu só queria ser popular. Agora todos me amam. Bem, eu acho que eu mereço isso. Eu vou te dizer o que, você espera aqui. Eu vou tirar essas posters para você. Ok, farei. Would you? Eu vou fazer isso mesmo, mas eu não consigo lidar com isso. Eu realmente me perdendo aqui. Just hang in there. Eu não vou fazer o favor, eu não vou fazer o ponto. Lasta vez. F*** você. Eu não posso falar mal sobre isso mesmo. Ela vai ser tão louca. Ah, é ele já não darás. Bom, é uma boa noite de ver você. Eu acho que você vai receber aquele dolar acadêmico. Eu acho que aquele herói Jimmy é um verdadeiro peço. Eu vou encontrar alguém. Eu odeio que eu não consigo fazer nada errado com a minha própria. Eu quero dizer, isso é muito difícil de lidar com isso. Você tem que fazer isso mesmo. Olá. Olá. Caraca... 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 Ai, Jesus, anda. É tão fácil fazer isto. Stop é decorou. Vem, anda rápida. Acho que és aqui para... Não craches agora, pelo amor de Deus. Já crachaste duas vezes. O jogo já crachou duas vezes. Já tive de gravar isto pela segunda vez. É na cidade. É na cidade lá em cima. É. Ah, caraca. É só o gás que dá mais bicicleta, pa. Olha aqui. É. Vou mandar uma mensagem agora. Então. Então. De vez em quando é esta merda. Está aqui? Caraca. Boa coisa que minha esposa não me viu vendo isso. Quem fez isso? Algumas artista, obviamente. Não. Certo? Se meus pais discutem, eu saio na coleta e comi os donut. Você pensa muito. O que está acontecendo em casa? Não há ninguém. Não há ninguém. A minha esposa não é, não há ninguém. Não há ninguém. Eu tenho uma esposa que sou a dor. É. Eu sou a dor de você. Não há ninguém. Eu tenho uma esposa que sou amada. É a dor de você. Eu quero saber se você não quer fazer uma coletividade, o T-Rocket. Você ouviu algo disso? Caramba, os ratos, fazem minha vida uma vida em hell. Vemos aqui e eles vão vir. Tchau agora. Tchau, não explodir. Não tem nada! Não é como se fosse um homem, sabe? Quem você tenta imprimir? Todos os milhares de copia cada vez. De dois meses depois de um ano, tudo mais. É muito caro manter uma jovem esposa. Todo mundo quer isso. Tchau, tchau. Ah, se calhar deve ser para comprar alguma coisa. Tchau, tchau. 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 Sei. Calma para... Caraca! Ainda falta aquela ali. Então mas ainda agora, se tiver a mulher, vamos lá. Pegue-la. Eu ouvi que o Johnny Vincent precisava fazer uma nota nova. Como é que vai ser você, seu pequeno fraco? Não se nos assustem. Deixe-me pegar a casa e olhar para isso. Aqui? Não. Bem-vindo ao Dragos Leo. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu gosto de pegar a Wengi. Eu gosto de pegar a Wengi. Eu sempre gosto de pegar a Wengi, é tão difícil. Desculpe. Jimmy, por que você me atingiu? Ei! Fale-se! Calma-te! Oh! Você vai ficar em problemas! Calma-te! Caraca! Calma-te! Eu nunca vi que o Sr. Galatas... Alguém continua em sala de casa? Não! Ah, que isto ainda está longe pra caralho! Eu sinto que eu não vi a Edna de colocar um cachorro no chão do outro dia. Onde é que dá? Sabe-a para alguém que importa. O que é isso, cara? Oh, você é o mais saudável de você! Vamos lá! Se calhar é das mais gostosas que andam aí. Eu acho que eu te gostaria. Obrigado. Ainda bem. Mas acho que primeiro vou gravar. Primeiro que tudo. E depois vou... Dormir e depois vou fazer outra missão. Já tenho quatro a gostar de mim. Não vou fazer outra missão. Segundo que... Perdida, Kooliô! Eu vou pegar você! Eu tenho um cara lá agora! Ahahahah. O que foi a última vez que fizi bem! Veja isso! Estou muito bem dizendo em você... Ai, ai, ai. Caralho Vai, 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 vai Eu sempre tento ser bom para você Não tem algo para você, pai O que você quer dizer? Eu vou voltar Certo, olha Olha, olha Não, você não consegue isso para mim, por favor Veja isso, coca Por favor, eu nunca fui para você Não estou com ninguém a ver hoje Eu ainda não me chamo de ninguém Dorme Veja então O que você está fazendo? Sai, sai Oh, 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 oh Peço desculpa maldinha. Estão a ver porque é que eu tenho de gravar. É que isto, de vez em quando, dá-lhes 5 minutos. Não faço ideia porquê. Oh, eu não dormi caralho. Olá amigo. Ah, mas eu vou gravar da DS, senão estou lixado. Este jogo tem um problema qualquer, está sempre a ir abaixo. Ah. Alright. Não sei o que foi? Não, 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 não foi ninguém. Ok, vamos esperar para o outro, ou vamos feijar para isto? Não, não tenho. Não tenho querida. Já vou. O gajo estava a ponte para o ataque. Acho que por aqui não dá. Acho que dá, já nem sei. Mas é melhor ir para aqui. É o mais chito mais perto. É o mais chito mais perto. Eu vou pôr a sua cabeça e vejo a sua pele. Eu não me importo mais. Eu tenho que ir para você. Viadagem. Vai fazer viadagem. Vamos lá fazer esta missão. Sim, Candy de Ohio. Você seria uma bonita para mim. Aquele pequeno ponte. E com aquelas espalhas de silicone. Em inicialmente você pensaria, quem é aquele velho estranho? Depois eu vou para a barra e te impresso com a minha... Suavidade? Hum... Minha suavabilidade? Hum... Quanto suave eu era. Eu olhava e dizia, O que é um novo velho que você faz? Um... Um susto. E você me levou ao Havar. Ei, Ernest. Agora você está lendo. Não, nada. Nada. Só um... Um trabalho de história. Legal, posso ver? É... Personal. Alguma história. Parece interessante. Sim. Bem... Você não entende. De qualquer forma, escuta. O grande jogo é hoje. Operação Trojan Cow está pronta para continuar. Operação Trojan Cow. É minha matéria de jogo. Minhas espais já estão recebendo a informação. Que levará o descanso dos jovens nesta escola. Então, acho que vou precisar dessa. E esse funciona? Isso funciona? Um descanso com meus agentes na campo. Ok. Aqui é um mito. Ok. Oh, sério? Oh, isto é fácil. Mas eu não me digas que agora tenho de sempre para fazer isto. O que é isso? Eu vou fazer isso. Entendem o que eu disse sobre o que eu estou fazendo? Você vai te dar um pouco mais! Eu preciso fazer mais cardio! Estou no caminho! Eu vou te pegar! Aqui, pegue esta bota de gelo! Está cheia de gelo! Eu vou criar uma situação de frutinha na equipe. Entendeu? Falei a dança. Sim, eu entendi. Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Eu vou te apalhar! É legal! Eu acredito que é tudo bem! Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! E aí eu tenho de fazer sempre esta dança meio estúpida. E aí eu tenho de fazer sempre. Oh, yeah, yeah. Ah, era eco. Bora, 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 bora não dá. Vem colado. Eu acho que tenho aqui mais um. Oi, Timmy! Ok. Cuidado. Os patroles estão em todos os lugares. Nós estamos em grande perigo neste momento. Você está em grande perigo de um sanduíche de Knuckles, se você não está com isso, é tudo. Aqui está o balão que nós pegamos. Pegue no chão do campo e o trope para o jogo real. E aí está. Vamos lá fazer. E aí, ela está atada maluco. Isso é muito legal. Isso é incrível. Eu gostei. Ok, terminamos. Vamos lá, James. Já foste. Ui, o que é que ela vai fazer? Explodir? Interceção! Pum! Eu não posso acessar apanhar depois os contínuos. E aí, cara. E aí, como é que isso é possível? Como é que ele sabe? E aí, como é que ele sabe? O que é que ele sabe? O que é que ele sabe? O que é que ele sabe? Pum! Antes de dar-te alguma informação sensível, eu preciso te perguntar o padrão segredo. É... Não é que ele desligue se torne antes de perder minha paciência e te lhe desculpe? Não, mas... Ok, aqui é o negócio. Os Jocs mantêm seus esportes de jogo em um bom dia. Vem urinando-o. Enhancê-lo, se você quiser. A truquete é disruptiva para a polícia. Você nunca jogou para os homélia? Você tentou ser um bom herói? Como é que ela sabe que eu sou eu? Ahahahah. Certo. Oh, isso é muito legal. Ei, pessoal. Eu sou um macho. Eu sou um macho. Eu sou um macho. Você está muito longe agora. Lutar com a gajas? Ah, isso é foda. Oh, você acha que é um macho? Eu acho que é um macho. Eu sou um macho ou um macho. Ele é um macho. Eu vou te fazer muito desculpa. Eu acho que é um macho. Você Scoia. Você está patroçando, mas você não é. Eu não sei como ih, mas eu ainda vou te mocar. Olha, olha! Você que matou! Sei isso! O que é que ele me pinta agora? O que é que ele me pinta agora? Eu não tenho nada. Vamos começar então? E por favor, não falhas. E aí? Caralho! Ahh, caralho! E aí? E aí? O que é isso? E aí? 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 Ah, não. Nunca tive aulas de desenho. Quer dizer, já tive. Ah, vamos ficar por aqui, Maltinha. Porra. Essa lixo. Vem, Maltinha. Acabar, acabar. Espero que vocês tenham gostado. Isto é tudo com vocês, Ruben. Acabar, acabar. E fui!